Salve galerinha, 100% de boa? Então pessoal, nesse vídeo, eu tô aí roletando no novo Arma Royale, né? Tentando pegar a skin nova da MP40, certo? Lembrando aí que lives todos os dias na Stringcraft, deixa o like aí no vídeo, se não é inscrito e tá curtindo o conteúdo, se inscreve no canal E vamos ver, né? Até o final do vídeo aí, se eu peguei essa skin ou não Garoto! Que sorte, hein? Puta merda, hein? Aí sim! Consegui a bichinha, cara! Pô, louco! 90, 40, sangue dourado, hein? Aí sim! Tá aí, galerinha, dê aí quantas rodadas? Vamos ver! Foram 10 rodadas, foi isso! 10 mais 1, mais 5, 16 rodadas Deu de bola 10 mais 1 aqui, mais 5 aqui, deu 16 rodadas Conseguimos aí a MP40, show de bola Muita sorte, cara Sorte demais Like pra ela Bom, galerinha, pra resumir, gastei aí 750 diamantes, tá? Foram 5 rodadas de 50 diamantes Mais uma ali, né? As 11 rodadas, né? Que custaram 500 diamantes, que foi onde eu peguei a skin Então, 750 diamantes, eu acho que tá valendo, né? Uma skin permanente aí, bem bacana de uma arma que eu uso bastante Esse vídeo vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!